E eu começo a edição de hoje falando que a polícia está nas estradas para reforçar a segurança durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A fiscalização atinge todo o estado de Minas Gerais. A operação Corpus Christi começou na manhã dessa quarta-feira e vai até o próximo domingo. Serão realizadas várias blitzes em todas as estradas que cortam o estado de Minas. Serão pelo menos 200 pontos de blitz. E a polícia chama a atenção para que o motorista se programe. Faremos a fiscalização completa. Utilizaremos para isso alguns equipamentos como drones, etilômetros, tanto o passivo quanto o convencional. Para que a gente possa combater e coibir algumas infrações mais gravosas como a embriaguez ao volante, a ultrapassagem em local proibido, o uso de celular ao volante. O sono é um dos maiores causadores de acidentes nas estradas. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, tão perigoso quanto o álcool. Quem puder viajar preferencialmente durante o dia é muito melhor. Evitar sair de madrugada ou evitar virar à noite em rodovia porque o corpo sente. Então, qualquer mudança muito brusca você pode ter problema com o sono. E o sono é uma luta que você não ganha. A fiscalização ocorre em cerca de 30 mil quilômetros de rodovias em todo o estado. E inclui também as áreas rurais. A polícia alerta os turistas sobre os cuidados para evitar problemas no passeio. Com a presença naqueles pontos onde as pessoas vão para fazer turismo. Balneários, lagoas, cachoeiras, áreas de camping. Combatendo os crimes, tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo. Mas também aquelas infrações ambientais que podem levar, nesse período de seca, aumentar e muito o dano ao meio ambiente. No lançamento da operação foram distribuídos panfletos com orientações. Se você baixar esse aplicativo, vai ter informações sobre trânsito, interdições, quedas de barreiras. Então, pode baixar esse aplicativo que vai ser muito útil para auxiliar na sua viagem. Isso é ótimo, né? Pelo que ela está falando. Congrega todas as informações que podem ser úteis, tanto para o nosso fluxo melhor, como também por segurança, né? Para evitar qualquer problema.